200 pedras de craque, cerca de 200 reais em dinheiro e seis aparelhos celulares foram apreendidos em poder de Gleice Campello, de 27 anos, e Lion Galvão Rocha, de 28 anos. Os dois já são conhecidos da polícia e foram presos numa favela da Prainha, no bairro São Pedro. Já é uma área conhecida nossa, no entanto, havia uma vítima lá no terceiro DP, já com o chefe de investigação Barbosa, solicitou nosso apoio. Nós formamos uma equipe, como nós conhecemos a área, resolvemos dar uma batida em conjunto. Onde foi conseguido o êxito de encontrar essa quantidade de craque, dinheiro trocado, ela assumiu ser traficante. E havia um indivíduo também dentro da boca, do qual já tem um histórico muito grande, por 157, que é o artigo do roubo. A gente está intensificando juntamente com a polícia militar, a força tática e o pessoal da polícia militar que nos tem atendido, nossos pedidos. E as investigações, a denúncia chegou de um arrombamento, a polícia civil pediu um apoio à polícia militar, a gente foi a Verenguá e de lá. O objetivo nosso era um e a gente encontrou outra situação, que foi uma casa lá com bastante droga e uma pessoa presa no momento. Ainda no bairro Monte Castelo, na Zona Sul, o detento Carlos André Silva Pinto, de 27 anos, foi preso tentando roubar na casa de um sargento da polícia militar. A residência foi invadida pelo telhado e o detalhe do caso é que o preso usava tornozeleira eletrônica. Ele, que há pouco mais de um mês havia sido preso por assalto na Zona Leste, já é conhecido da polícia. Já estava de posse de uma carteira de uma senhora que morava aqui na casa, efetivamente agora ele vai ser levado à central e será efetivamente preso.